Isso é a loucura de dizer que não te quero Estou negando as aparências, desforçando as evidências Mas pra que eu ver fingindo, se não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras Oi Boa tarde pessoas Eu trago uma novidade Pra alguns das minhas mais novidades, que eu tenho certeza já adquiriram antes de mim Agora eu tenho que botar na caixinha, porque essa é a minha segunda tentativa De fazer esse review, porque a primeira foi frustrada Faz de conta que essa caixinha já estava fechada Ó, rimou As bobinas VRT Ok São para Nautilus e Nautilus Mini A da Spire Acho que as bobinas são da Vape Only, eu não entendi isso Elas permitem que você evapore de 10 a 60W O material delas é de Nautilus O material delas é de níquel 200 Os ohms delas são de 0.25 E o pacotinho E o pacotinho vem com 5 unidades Tá Vamos abrir a caixinha Eu já peguei Eu já peguei uma bobina Aqui 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 Esse é o meu Aspire Nautilus Eu tenho outro aqui Com Tanque de Aço Inox Mas eu não coloquei nele ainda Porque ele está meio Eu deixei ele meio de lado Coitadinho Aí eu estou testando primeiro nesse E olha cara Primeiro Eu fiquei frustrado com essas bobinas Porque eu não sabia como usar Aí eu não sou daqueles que Quando não sabem procurar na internet Sabe Eu quero aprender sozinho Sabe o turrão Ricardo, turrão Eu sou assim É ou não é? É Turrão Ah, procura na internet Pede informação Amor Não, a gente vai se achar Quando vê Está lá no Saara Ah, lá tem um oásis Não, mas o oásis é para o outro lado Lá do outro lado tem um oásis maior Eu sou meio assim E E aconteceu que Eu comecei a evaporar essa bobina em watts E começou a dar uma encrenca de De homimetragem aqui Eu evaporava em 18 watts E dava 0.74 ohm Aí eu comecei a evaporar Em 25 watts E dava 0.4 ohm Aí eu evaporava em 30 watts E dava 0.60 ohm Aí eu evaporava Loucura total Bah Eu pensei assim E eu fazendo o review Achando que estava com toda razão Eu dizendo Bah, essa bobina aqui é uma porcaria Olha, não compra Não compra É um lixo de bobina Totalmente sem informação Eu digo Eu não vou postar esse review aqui Estou vendo que vai dar encrenca E Eu estou vendo que alguma coisa está errada Ah Aí eu fui dormir Eu pensei Deixa eu ver esse review Aí eu olhei no review Espera aí Mas as bobinas são para níquel E eu estava evaporando em watts Aí eu saí do mesmo kifo Que estava quente aquela cama Cara, estava bem quentinho Fui lá buscar um molde Coloquei em níquel Coloquei o cartomizador E pimba Bombou Que não é uma delícia Aquele Vapor Está em 0.27 ohm 0.02 De diferença Do que promete Na caixinha Eu estou com 450 Fahrenheit E esse é o vapor Muito vapor Isso que eu vou usar no elíquido Com muita Muito propileno Se tivesse mais Glicerina aqui Teria muito mais vapor E Eu digo Bah, vou ter que fazer outro review Mas eu estava muito cansado Aí eu estou fazendo review hoje E Como é que a gente faz para usar essa bobina A gente coloca a bobina na base Do Nautilus 5ml Ou do Nautilus Mini 2ml Enrosca o tanque E só funciona Pessoal Com molds De temperatura controlada Não adianta comprar Para o seu Stick 50 Para o seu Stick 30 Para o seu Stick 10 20 Não interessa Não Para o seu Outro molde Não importa quanto Não interessa Só funciona Com Modes De temperatura controlada Que tem opção Níquel Você vai No menu Ali Níquel Seleciono E sai fora 450 F Vamos a 500 F 500 F Não Gosto queimado 475 F Não 470 F 470 F 470 F 470 F 470 F 470 F Gosto queimado 450 F Eu acho que é o máximo No meu dispositivo Pelo menos Vocês podem conseguir Uma temperatura Mais alta Nos seus Mas é assim Pessoal É uma Bobina que eu recomendo E está aí Está aí Estou usando Baterias AWT Muito boas Essas golas não gostam De mim Finite Um abraço Doente No fundo do coração Muito amor A todos vocês Fé em Deus Que ele é justo That's all folks E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?